Vamos de informação ao vivo? Você, às vezes, tem raiva, raiva de si mesmo, né? De repente, até se sente culpado por ações do passado, fica puxando na memória tudo aquilo. Hoje é o tema do nosso quadro Pense na Solução, autoestima. O Alexandre Mendonça chega para trazer um pouquinho mais de reflexão sobre esse assunto, para a gente lidar melhor com o sentimento. Xande? É verdade, Polito. A gente precisa olhar um pouquinho mais para isso, porque a gente sabe que a autoestima, uma baixa autoestima, está muito ligada também àquele complexo de inferioridade, onde a pessoa se sente incapaz de fazer alguma coisa, de realizar algo bacana na vida, se sente menor do que as outras pessoas, se compara com pessoas, e essa comparação é desastrosa para a vida daquela pessoa. Então, um grande exemplo que a gente teve, que agora aqui tocou uma banda da polícia, aliás, não é da polícia, é uma banda do exército, que está aqui no mercado público municipal, e aqui eles tocaram a música do Silvio Santos. Aquela música, né? Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar. E nessa música aqui, a gente fica lembrando, né? Que o Silvio Santos era um cara que tinha uma autoestima muito elevada. Ele não se comparava com ninguém, nem se comparava com os concorrentes. Ele simplesmente fazia aquilo que amava. Ele acreditava no potencial dele. E uma pessoa com uma baixa autoestima, ela não acredita nesse potencial. Ela nem sabe que tem potencial para fazer alguma coisa. Então, a gente vai ver que a autoestima, ela se compõe de três coisas. Se a gente tivesse uma receitinha de bolo, né? Porque, primeiro, é a autoaceitação, você aceitar aquilo que você é. Segundo ponto, o autoconhecimento. Quer dizer, você saber as suas potencialidades, suas habilidades. Olhar para isso e fortalecer cada vez mais isso. E o terceiro, não menos importante, é o autorrespeito. Você se respeitar. Você respeitar aquilo que você é, aquilo que você sabe e a sua vida. Onde você está hoje. Porque tudo aquilo que você tem, é porque você está merecendo estar naquele momento. Então, o nosso quadro de hoje começa com uma simples pergunta. Muito simples mesmo que você pode refletir agora. Olha só. Quer saber qual o ponto mais importante da vida? É a pessoa se sentir confortável no próprio corpo. É, de acordo com o psicólogo Marcos Strider, isso só vai acontecer quando a pessoa se reconhece como parte de uma família. É o primeiro passo para ter autoconfiança e uma autoestima elevada. Porque eu tenho meus filhos, é o meu maior foco. O que deixa a senhora mais feliz é estar com os filhos? É, todo mundo perto. É a sua maior riqueza? Sim. Um trauma nos primeiros sete anos de vida pode fazer a criança não se sentir pertencente àquela família. E a vida adulta acaba sendo um grande desafio, um fardo para carregar. Vem o medo, a timidez, a falta de confiança e até a falta de aceitação. Mas como hoje uma pessoa pode melhorar a sua autoestima? Vamos fazer um teste então com você? Por exemplo, quando você for caminhar aí num parque, na beira-mar, enfim, onde você quiser, comece a refletir sobre quais são aqueles sentimentos que podem estar sabotando aí a sua vida. Pode ser aqueles pensamentos negativos, né? Aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo. Por exemplo, pode dizer para você, ah, você só vai dar certo quando você trocar de cidade, ou quando você começar a ganhar mais dinheiro. Mas comece a refletir exatamente o que é que você sente quando essa vozinha vem aqui perto de você. Porque se você conseguir identificar esse sentimento, já é meio caminho andado para você aumentar a sua autoestima. E também, claro, aquela sua sensação de merecimento. Então a primeira coisa você já sabe, né? Para de reclamar, tira o foco do problema e pense na solução. Marcelo Soares é campeão pan-americano de boliche, mentor, consultor empresarial e um estudioso da psicanálise. E ele tem ajudado milhares de pessoas pelo Brasil a praticarem o autoconhecimento. E você, quer ganhar mais autoconfiança e elevar a autoestima? A gente percebe que muita gente reclama da vida, reclama do dia a dia, reclama que a vida não dá certo. E muitas vezes, toda essa reclamação faz com que a pessoa, às vezes, baixe um pouco a própria autoestima. E às vezes a pessoa acha até que não é merecedora de algo melhor. De onde é que vem isso, hein? Dá para a gente explicar isso? Sim, vê, eu tenho informação de psicanálise, então todo esporte olímpico pan-americano aí. Sim. Trazem toda essa bagagem para entender o cérebro humano. Então, vê, um ser humano, ele é um compilado de tudo que ele viu, viu e sentiu ao longo da vida dele. Então, você imagina uma biblioteca. Imagina, tem uma biblioteca aqui atrás. E aí, você olha para trás e fala assim, ah, deixa eu pegar o livro dos 15 anos. Deixa eu pegar o livro dos 10 anos. Deixa eu pegar o livro dos 6 anos. Deixa eu pegar o livro dos 7 anos, onde a minha professora falou para eu ir na frente, porque eu estava conversando e para repetir para a classe inteira o que eu estava falando. E na hora, todo mundo começou a dar risada de mim, me senti mal, me senti humilhado, me senti para baixo. E vai juntando essas memórias de forte impacto emocional e vão formando crenças, que é aquilo que você acredita, que pode ser bom e que pode ser ruim. E que quando é muito ruim, é chamado de trauma. É uma fixação no cérebro, uma gestalt, é uma ferida em aberto. Então, basicamente, é algo que aconteceu com você, que vem percorrendo e você vem repetindo esse padrão comportamental, até que você não olhe para isso e queira destravar. Todo ser humano tem um juizinho aí. Aí o juiz bate o martelo. Aprovado, não está aprovado. Ele fala assim, está certo o que você está fazendo, Alexandre. Está errado o que você está fazendo. Aquela conversa que você teve com a tua esposa, com o teu marido, hum, foi uma conversa boa, parabéns. Aquela conversa que você teve com o seu filho, você errou, cara. Você falou grosso com ele. Ficou gravada a voz na psique, nesse juiz interno, que é um valor. Ele tem valor. Eu tenho valor de honestidade. Eu aprendi com o meu pai, honestidade. Um cara muito honesto, sempre falou assim, filho, você tem que ser honesto, você tem que ser íntegro, porque vai voltar para você, tudo que vai, volta. Então, esses valores a gente aprende com nossos pais, aprende na nossa infância, tem juiz interno, e o juiz interno ele bate o martelo. Está certo ou está errado. Se o juiz interno falar, está errado isso que você fez, o que acontece? Nasce a culpa. Culpa. Nasce a culpa. A culpa é algo que você acha de errado. Você fez algo de errado, aí vem uma culpa. Isso vira um sabotador? Completamente. Completamente. Em três áreas. Dinheiro, saúde e relacionamento. A culpa, o que é a culpa? A raiva de você mesmo. Ponto. Um amigo seu fez uma festa de aniversário, não te convidou. Como você se sente? Menosprezado, rejeitado, né? Cara, não me convidou, amigaço. Quando é seu aniversário, o que você vai fazer? Não vou convidar também. Não vai convidar também. Vai trocar com a mesma moeda, né? Está certo ou não? Não vai convidar? Não vou convidar também. Exato. Não vou chamar também. O que é isso? Você está punindo o cara. É uma mágoa. Quando é automágoa, você está se punindo. Você não merece isso. É daí que nasce a crença de não merecimento. Não merecimento. E aí se encarreta no processo de auto-sabotagem. Porque a mente não foi treinada para visualizar situações positivas. Ela começa a visualizar, se preocupar com cenários futuros do que pode dar errado. E que muitas vezes nem vai acontecer, né? 91% da sua preocupação no cérebro não vem acontecendo. 91% segundo pesquisa. Então, vê, precisa treinar o seu cérebro para imaginar coisas boas. Então, você precisa usar os seus cinco sentidos. Fechar os olhos. Como seria se você estivesse dirigindo o carro que você quer? Como seria se você estivesse trabalhando no emprego, no trabalho que você gostaria? Todo dia. E visualizar algo que não aconteceu, mas que você gostaria que tivesse acontecido. Então, você precisa ter clareza de onde você quer chegar. Porque se você não tiver objetivo na vida, você se desmotiva. Então, para você ter crescimento, você precisa ter um desconforto. Subir o dígito mental. Exato. O nível de merecimento do meu cérebro. E provavelmente você já não volta mais para aquele degrau anterior. Não, porque você se ama mais do que você se amava lá atrás. E você não se permite fazer as mesmas coisas. Olha só que legal. E deixar que os outros façam com você as mesmas coisas que faziam. Você é 100% responsável pelos seus resultados na tua vida. Quando você tira a responsabilidade do teu resultado na tua vida, você não consegue mudar. Exato. Porque não é minha culpa. É do meu marido. É do meu filho. É do governador. Tua vida não está fluindo. O que você vai fazer? Qual é a área da tua vida que está pior? Relacionamento. Relacionamento social. Relacionamento afetivo. Espiritualidade. Finanças. Finanças. O que está pior aí? Seleciona a área. Não sabe qual é a pior área que você tem que mudar agora? Você vai selecionar a área da saúde. Por quê? Se você mudar o teu corpo, você vai mudar como você pensa. E se você mudar como você pensa, você vai mudar como você se sente. E se você mudar como você pensa e se sente, você vai começar a se sentir capaz de fazer coisas diferentes. Porque você vai liberar vários hormônios, vários líquidos dentro de você que vai melhorar. Também. Mas mais importante, você vai mudar a tua autoestima. Porque se você... O que é personalidade? Como você pensa e se sente. A tua personalidade atual está te gerando o resultado atual da tua vida. O seu dinheiro, sua saúde, seu relacionamento atual está aqui. Para você ter resultados melhores do que você tem, tem que mudar a personalidade. Que é como pensa e como sente. Entendi. Para você criar uma nova realidade, precisa mudar a personalidade. Como é que muda isso, Marcelo? Através de um novo estilo de vida. Porque 45% do que você faz é habitual. É hábito. Vira hábito. Então, se você ter um novo estilo de vida, com novos hábitos, rotinas, naturalmente você vai mudando aquilo que você acha que você é. Então, olha, eu sei que esse papo aqui vai longe, né? Se deixar, a gente vai até amanhã. Mas se você quer acompanhar todo esse nosso bate-papo na íntegra, você pode ir agora no ndplay.com.br. Lá você vai ver todas as dicas, todo esse bate-papo bacana e muito inspirador do Marcelo Suárez aqui no nosso Pense na Solução. Então, não perca, hein? NDPlay, logo depois do Balanço Geral, já entra lá que você vai se surpreender. Pois é, muito bacana, né? Aliás, dentro do ndplay, ali nessa entrevista completa, você vai ver que esses três pontos se unem, né? A autoaceitação, o autoconhecimento e o autorrespeito. O Marcelo Suárez, ele fala detalhadamente como você deve lidar com esses três pontos para você elevar a sua autoestima. Então, você não pode perder mesmo. A entrevista tem uns 40 minutos, mas vale a pena. Você tirar um tempinho do seu dia para você se autoanalisar e começar a melhorar o seu dia a dia. Que esse é o objetivo principal aqui do Pense na Solução, né? Para você tirar o foco do problema mesmo da sua vida e começar a pensar em dias melhores, nas possibilidades que você tem daí para frente. Até porque na semana que vem, no próximo quadro, Pense na Solução, a gente vai falar de um outro assunto que também está ligado à autoestima. Porque quando você tem uma autoestima baixa, você começa a se estressar, começa a entrar em depressão e começa a ficar ansioso. Então, a ansiedade também vem muito um pouco dessa autoestima. É claro que é um dos pontos, né? E a gente vai trazer para você esse assunto que está muito bacana mesmo na próxima quarta-feira. Então, a gente fala de ansiedade. Se você sofre com ansiedade, você tem que acompanhar o nosso Pense na Solução. Está certo, Polito? Volto contigo aí ao vivo. Certíssimo. Assunto muito bom, né? E o Pense na Solução tem provocado despertar em muita gente. Está muito legal. Até já, Xande.